E você acompanha agora outras notícias que também são destaque na edição de hoje. Acidente envolvendo animais na pista. A ocorrência foi registrada no último sábado na estrada do Mutum. O motociclista colidiu contra um cavalo que tentava atravessar a estrada. O animal ficou ferido. O garupa da motocicleta foi atendido pela equipe do serviço móvel de urgência, o SAMU. O homem de 27 anos tem punho quase decepado a golpe de faca. Segundo a própria vítima, ele vinha andando na estrada da Sobral quando dois homens o abordaram e foram desferindo o golpe. Ao proteger o pescoço, o jovem colocou a mão e acabou levando um corte profundo no punho. Motociclista morre em colisão na BR-317. Edivaldo Carmo da Silva, de 22 anos, trafegava em uma motocicleta quando colidiu contra um caminhão baú. O acidente aconteceu no ramal do 12, no sentido de Senador Guilmar. O motorista do caminhão disse que ainda tentou desviar, mas não conseguiu. O motorista do carisma do transformador. O motorista no roànhou, mas não conseguiu. Tchau, tchau.